Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Ai, gente, eu tô bom, mas tô com medo de sair em pranto desse vídeo hoje, um pranto de vontade de ter as coisas. Porque vim aqui, fubá, pra nós reagir àquelas utilidades domésticas que passam, assim, na internet, que é as coisas da China, coisas de outro país, que a gente vê, a gente deseja, a gente quer ter de tudo quanto é gente, fubá. A gente olha e fala assim, meu Deus, eu preciso longeiro daquilo, fubá. Então eu vim aqui hoje olhar junto com vocês, né, porque não é justo eu passar vontade sozinho. Se não passar, tá bem, fubá do céu. Eu vou boiar um por um aqui pra nós ver tudo que nós deseja. Mas antes de nós doiar, uma coisa muito importante, se inscreva nesse canal, pelo amor de Deus. Olha, eu tô pedindo pra vocês aqui com o olhar até doce, tá juntando até formiga na beira dos olhos. Se inscreva, fubá do céu, não seja coração peludo. Fico louco de feliz porque tá cada vez mais gente escrevendo, mas farta com a jaguarada ainda. Eu tô sentindo dentro do meu coração. Quem já tá inscrito, aperte o joinha então pro YouTube, vê que vocês estão gostando e mandar pra mais gente que o último vídeo desse que eu fiz foi um sucesso, fubá. Um monte de gente viu, essa é a parte 2. Se você não viu o outro, deu uma olhada depois, viu? Não vai cair o zóio, não. E aperte o sininho também pro YouTube que tá avisando vocês quando tem vídeo novo, fubá. E agora vamos aqui olhar essas coisas que eu tô doido do curioso. Vamos lá ver. É um escorredor de roupa. De roupa, é um escorredor de louça. Ai, fubá, esse tem na wish. Eu tô louco pra pedir. Mas meio carinho. Mas lá, ó, não molha a pia, não faz nada. Vamos ver o que ela tá fazendo na cozinha. Oi, que moça inducaçona. Meteu a bicuda em tudo. Ai, é de jogar lixo. Ai, que praticidade, fubá do céu. Mas logo de princesa desse, o que é isso? Nossa, mas tá jogando cebolinha na pia? Olha lá, o negócio de limpar carro. Só me falta meu carro. Ai, tira tudo a poeira. Pode tá fazendo com um tatu de nariz. Não, mentira. Olha, eu nunca pensei nisso. Só pegar uma meleca e colocar nas coisas. Oi, que prático, fubá do céu. E nós sofremos a nossa vida inteira. Haja meleca também, né? Tem que comprar um baldo de meleca aqui em casa. Um caminhão basculante cheio de meleca. Ai, o negócio de tirar coisa de ovo. Dá pra fazer com a boca, você também. Ai, criança, se estoura o babaludo na boca da gente. Ai, meu, esse... Nossa, não é preciso... Gente, alá. Louco de preciso. O que é isso? Enfiar uma salsicha lá dentro? Jogou mais ovo. Como que chama isso? É uma panela comprida? Alá. Saiu os ovos e a salsicha de uma vez só. Ih, saiu uma geladeirinha? Ai, um quebrador de ovo. Gente, nós sabemos quebrar com a mão só, né? O que é isso? Gente, um separador de ovo. Alá. Pra quem come bastante ovo, com aquela criançada que parece uma raposa, que não pode ver ovo. Ah, mas, gente, mas esse vídeo é só de ovo? Alá, cortou certinho. Mas vai feder borracha. Ai, uma tortinha de ovo. Ai, tô vendo que esse vídeo vai ser inteiro de ovo hoje. Esse aí de picar ovo pro meio. Ah, de fazer serrotinho no ovo, né? A criança que tem os dentes meio comprometidos, sabe? Já viu aquelas crianças? Tem o dedinho inguírito, lucariado. Dá uma mordida e fica desse jeito, ó. Ah, é um tobogã pra ovo. Ah, até o quê, gente? Imagina se tem pintinho ali dentro. Vai macetando a cabeça, assim, o coitado. Chega a chocar, olha, que termina. Ah, isso aí é pra quebrar ovo de cada horninha, lá. Ai, que chique. Olha, imagina nós, com um desses. Só que aqui em casa tem que ser de avestruz, né? De cada horninha não vence. Olha o quebrador de ovo, ó. Tu quer ver pra lavar depois esse negócio. Gente, mas esse vídeo é de ovo só. Ai, não quero um vídeo só de ovo. Eu quero que mostre as coisas pra nós. Olha, um ovo de esqueleto, crente aos pais. Olha, imagina o que a criança no sonho depois. Ah, não, tem cachorro coruja também. Esse aí é pra fazer o quê com ovo? Ai, o ovo apaixonado. Ai, o ovo de coração. Dá até dó de comer ou não? Não dá nada. É, um coração mais homeninho, né? No ex passou azeite. Ovo de novo? Ai, não aguento mais. Tá fedendo o ovo esse vídeo. Ela põe pra ferver. Pra quê que fez isso? Eu não tô entendendo. Vocês estão? Ah, pra enfeitar o ovo, né, fubá? Gente, em casa de pobre não precisa enfeitar, não. Ferveu, a criançada come. Se abusar, come até cru. Mastiga até a casca, que diz que é bom pros ossos, né? Ai, mas ficou bonitinho, olha lá, ó. Olha lá, o ovo de florzinha. Ai, graças a Deus, acabou o ovo. Ai, lavar o pé. Ai, deve dar uma cosca, isso. Eu não ia conseguir, vocês iam? Olha, até derrapar o carcanhar. Da mãe tem que vir daqueles miril de virar, né? Ai, esse eu tenho, gente. Não, não tenho. Ai, o meu não dobra assim. Nossa, mas essa casa já tá limpa, né? Eu quero ver pegar a minha. Esse negócio chega a regir. Que que é isso? Limpador ultrassônico. Olha, você põe uma água com a solução de amônia e joga a joia. No caso, só me falta a minha joia. Se for um pobre fazer isso, ele vai colocar ali. É um garfo, é um acuié, é uma faca, é um prego que tava na parede que ele quer reutilizar. Mas olha, vamos ver isso aí. Olha, pra lavar o cabelo, fubá do céu. Não deve ter caninho no chuveiro dela, né? Pra tá gastando com isso. Apesar que daí cai na pia, não mói o pé, né? Que eu vou fazer vídeo com vocês aqui, mói tudo, vão do meu dedo. Chega a brotar frieira a hora que eu tô fazendo vídeo. Pra vocês verem o dó, o pecado, meu. Vocês têm que deixar like pra mim direto. Tá maciando o gato? Até que o gato pula na cara dela. Não, eu sou ortopelo. O pente de pentear gato? Ah, não. É pente de roçar gato. Mas depois a peleira vai para onde? O gato vai ficar que nem aqueles gatos egípcios, né? Que não tem um pelo mais. É um gato de pelúcia. Ah, e a peleira também, ó. Voltou em pelo de gato de novo. Olha, de puxar pelo. Olha lá, gente, que benção. Ai, bolinha de traça. Olha, arranca a bolinha de traça também. A brusa dela da época do Mazaropi, né? E esse, meu Deus, e esse? Ainda a gente fica curioso, né? Olha, de limpar vidro. Olha lá, nós já podem virar franelinha. Ganhar dinheiro lá onde que para os carros. E se não der dinheiro pra nós, não é risco o carro ainda. Que nós somos capazes, não somos? Ai, gente, esse negócio eu pedi na wish. Pra colocar nas beiras das coisas, sabe? Tomara que seja bom. O ar que chegar, nós vamos ver. Ai, eu vou colocar na beira do meu vaso também. Que tá feio de ver. Olha, fica vaso da Xuxa, querida. Que que é isso? Ai, tapete. Tapete é o que mais tem na cozinha da mãe. Conforme o jeito que você usa, você escorrega, vai tapete, vai perna, vai sapato, tudo pra cima. Que que é isso? Um sabonete que cresce? Ah, não. É uma sacolinha? Ai, toainha de rosto, será que cresce? Gente, eles não falam, não explica pra gente. Vai só pulando. Vamos ver esse daí. De descascar a aio. Ela desacorçou. Será, gente do céu? E nós, cabão, que é só ferida de descascar a aio? É bom que não fede a mão também, né? E esse? Use um ferro de passar para o efeito de fumaça. Querida, já inventaram o filtro do Instagram. Esse celular dela deve ser da época do Zagaia, né? Da época que o Dersi Gonçalves fez a primeira ligação na vida dela. Ah, não. Esse é pra filmar. Olha isso aí, falando o mar dos outros. Faladeira. Eu falo que pobre se vira, gente do céu. Olha. Pobre chega a virar produtor de cinema quando quer. E eu já tô guardando na cabeça pra me fazer igual. O que que ela vai fazer agora? Ai, se eu soprar a bexiga, me dá uma ânsia. Eu caio desmaiado, preto, pra trás. Imagina. Vai três horas pra deixar o tanto de bexiga. Depois vai com ânsia tirar foto. É que a boa ser bonita, né? Vai a gente que não é muito bom do aspecto tirar essas fotos. Não fica bom, não. Ó, eu mesmo não adesso. Meu cabelo arma. Já não ia ficar bom. Vamos ver o que que ela vai aprontar. Ela lá colocou um tatu de nariz ali pra grudar. Que ela é porca. Não é capaz. Ah, é um cenário. Ai, gente. Quem viu meus primeiros vídeos era com jornal, meu cenário. Assim, ó. Deu uma olhada lá depois pra vocês verem. Era desse jeito. Só que não foi grudado com tatu de nariz, não. Ó, e só me falta meu camarão. Diz que é barata do mar, né? Adoro uma barata do mar. Torrou a panela. Só isso que aconteceu. Ai, gente do céu. Esse negócio eu pedi da wish também. Pra mexer as coisas sozinho. Pra gente ficar livre. Ah, de fazer isole. Nossa, mas que miséria de recheio, credo. É casamento isso? Ah lá do nosso, gente do céu, que nós compremos. Finíssimo, vocês viram? Não, o dela é de ferro. O meu é de prásco puro. Mas faz a mesma coisa. O importante é fazer. Ah, pra secar a fruta. Olha. Ai, a panela preta. Nem me mostre. Ô. Gente, tem desse na wish. Será que limpa a minha panela? Fiquei desesperado agora. Ai, até perdi o fio da meada. O que ela tá fazendo agora? O que é isso, gente? Pelota de carne? Pelota de as coisas? Ah, é bolinho. Olha, de arrancar talo de as coisas. Eu vou puxando com a mão, beliscando assim. Vai saindo tudo. Olha, que praticidade esse. Não sofre, né? Pensei que era toquinho de fazer luzes. O que ele tá fazendo? Fazendo... Ah lá, de fazer pão. Olha, que prático. Daí não fica com carne de unha na massa, né? Olha, de abrir lata. Ai, que prático. Vou dar de comer as coisas só em lata agora. Só por causa disso. Ah, e esse quase eu pedi uma vez, gente. Esse... Ai, quer ver só? Que bom. De fazer massa de as coisas. De panqueca. Quer ver agora? Olha lá. Só vai na panqueca assim, ó. Vai apertando que nem teta de vaca. De abrir vinho. O garrafão de sangue de boi. Daquele que você paga cinco reais o litro. Olha só a xixinha. Olha, e tampa tudo, gente. Pra não juntar mosquito daquele de bunda de cachorro, né? Olha, e eu tenho que pegar um desses pra mãe. A mãe que gosta de pescar lá, arranca toda a escama do peixe. Ai, é torradeirinha de pão. Mais um só. Olha lá. Ai, gente. É um fio de torradeira, né? Ai, gostei. Achei bonitinha. O que é isso daí? Ai, é de dar vacina no frango, né? Por que será que faz isso no frango? Será que é pra inchar e vender mais caro? O que é isso? Ai, apontador de legumes. Eu já ia estragar e fazer uma faquinha de legumes. Que é da época de antigamente. Sabe o que é faquinha? Se souber o que é faquinha, tá no grupo de risco, querido. Nossa, vocês viram quantas coisas? E quantos ovos? Meu Deus do céu. É que eu não vejo o vídeo antes pra poder reagir aqui junto com vocês. Daí eu não sei o que que tem. Mas, ai, é ovo demais. Meu Deus. Tá certo que a carne tá cara, que o arroz tá pela hora da morte. Mas não é pra eu só virar uma raposa lá. Vim, vai virar só comer ovo também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês tenham se divertindo. Se vocês viram alguma coisa aqui, fubá, que vocês querem que eu traga pro canal, fale que daí eu peço pra o Wich mandar pra nós. Nem que sejam as coisas de ovo. Aqui embaixo tem playlist pra vocês. Dê uma fuçada, boba, que você há de gostar. Faça pular pra cima. Aqui do lado tem dois vídeos, vocês vê. Veja um dos dois, que você há de gostar também. Paga mais dinheiro pro canal. Isso é muito importante. E sorria sempre, fubá. Vai trazendo e vai sorrindo. Se trazendo e sorrindo. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.